Oi pessoal, meu nome é Thaynara e esse daqui é mais um Info Enem News. E para começar tudo, nós gostaríamos de agradecer a vocês porque nós atingimos 10 mil inscritos aqui no nosso canal. Muito legal, muito obrigada mesmo a vocês. Vocês sabem que tudo que nós fazemos é para ajudar vocês a chegarem mais perto dos seus sonhos, de alcançar aquela tão sonhada vaga na universidade. Mas para isso a gente sabe que tem que estudar muito e ralar muito, mas calma que estamos aqui, né? Por isso eu vim lembrar vocês de entrarem lá no nosso portal e darem uma lidinha nos nossos artigos, né? Vamos então falar sobre o que saiu de novo. Primeiro, vou começar aqui falando para vocês ficarem muito atentos porque já estão abertas as inscrições para o Enem 2020. Então é muito importante que vocês não percam as datas e no nosso portal vocês vão encontrar passo a passo de como se inscrever, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o que saiu de novo em linguagens. Nós estamos fazendo aí um compilado de textos sobre pontuação. E nesse primeiro estamos falando sobre a vírgula, o uso da vírgula adequado, né? É muito importante para a redação e também para vocês compreenderem bem a prova e os textos, a interpretação dos textos que você vai precisar aí na sua prova, tá bom? E também estamos falando sobre o barroco, que é o movimento artístico-cultural pós-renascentista, que também é muito cobrado na prova. E redação nota mil. Pegamos o tema da redação 2013 e também a redação 2014 para as pessoas privadas de liberdade. Estamos ensinando aí, dando dicas para vocês de como construir uma boa argumentação, de como dar uma boa intervenção, que o Enem exige, né? Que você dê uma intervenção no final da sua prova de redação, como construir um bom contexto aí para a sua redação. Então é muito importante vocês lerem e tentarem fazer as redações com as nossas dicas. Em matemática, nós também temos muitas novidades para vocês. A primeira delas é que sai um vídeo aqui no nosso canal do YouTube sobre funções exponenciais. Então é um assunto importante, muito bem explicado pelo nosso professor de matemática, vale a pena dar uma olhadinha. E também a gente lançou aí dois artigos, um falando sobre logaritmos e outro falando sobre fator de escala. Então é importante vocês darem uma olhadinha para rodarem bem na prova de matemática. Lá nas Ciências Humanas, estamos falando para vocês sobre o Durkheim, que foi um sociólogo muito importante, e também sobre os principais ativistas LGBT+, aqui no Brasil. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Não deixe de entrar lá no nosso portal InfoENEM e ler todos os artigos na íntegra, e também acessar as nossas redes sociais. Não deixem também de ver as nossas videoaulas aqui no YouTube totalmente gratuitas. e até a próxima. Um grande abraço. Tchau!